Nós estamos aqui no travessão da 192 para 196 para mostrar a real situação que está aqui e para também você que está em casa acompanhar o que os moradores aqui desse travessão, dessa linha aqui tem passado nos últimos dias. Na última chuva que deu, na última enchente que deu levou praticamente toda a estrutura da ponte aqui como vocês vão acompanhar nas imagens eles ficaram isolados aqui. Essa aqui é a parte que sobrou da ponte. Esse pedaço aqui foi o que sobrou, mas mesmo assim eles estão isolados. Ali do outro lado, a chuva também levou parte da estrutura da ponte e os moradores se reuniram aqui nessa semana para poder fazer um serviço paliativo para dar possibilidade deles atravessarem por aqui nem que seja mesmo a pé ou até mesmo de motocicleta que nem o morador está ali, logo à frente está a sua moto ali. Porém, eles vieram por aqui e construíram uma pinguela como eles chamam, para que eles pudessem ter acesso do outro lado aqui para poder trabalhar porque eles dependem dessa ponte, dessa travessia aqui para trabalhar, para escoar a sua produção para a zona urbana. Mas infelizmente está dessa forma aqui. Já faz mais de dez dias que eles estão isolados aqui. Então, eles resolveram fazer esse serviço paliativo. De acordo com eles, a Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, ninguém deu as caras por aqui ainda para resolver essa situação. De acordo também com o morador, eles têm um adeiramento para poder reconstruir essa ponte. Mas até agora, ninguém se manifestou. Eles mesmos estão dispostos a fazer esse trabalho. Até mesmo outra parte aqui, que é a chegada aqui nessa ponte, a água também levou. A água fez um estrago muito grande nessa travessão aqui, como vocês vão acompanhar nas imagens. A água chegou aqui até uma certa altura. E o que tinha aqui de terra, cascalho, a água levou tudo. É uma situação complicada e que eles dependem e estão cobrando e pedindo socorro da administração municipal para que eles possam atentar para a situação aqui e resolver o problema. Porque senão, vai ficar cada dia mais difícil para que eles possam trabalhar, enfim, vender os seus produtos na zona urbana aqui do município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o morador aqui, que vai explicar com detalhes essa real situação que eles estão vivendo aqui nos últimos dias e que é delicado e complicado. Não aguentou a enchente que deu, né? E agora o pessoal está todo isolado aí, né? precisando trabalhar, ir para a rua, mas não tem nem como, né? Não tem como sair, a água levou tudo. Não tem como não, está tudo isolado aqui. E é para todo lado aqui que você vai, não tem saída, né? O pessoal está saindo lá pela 200 lá, mas isso que lá também já está... não está tendo passagem. Acaba gastando mais. Aí acaba a economia da gente vai tudo embora, né? O leite também, né? O pessoal que mexe muito com a produção do leite, né? E o leiteiro não passa também para pegar o leite, né? Está perdendo o leite aí os produtores. O ônibus escolar não passa por aqui? Não passa aqui, não tem ônibus escolar nenhum. Agora a prefeitura municipal já veio por aqui, já deu uma resposta para você quanto a situação aqui? Não, até agora ninguém apareceu aqui, não deram solução de nada, né? O pessoal corre atrás, mas... Aqui ele empurra, né? Joga para um, joga para outro, né? Nada foi resolvido até agora. De moto, a gente viu que está passando por aqui, mas é porque vocês mesmo fizeram uma pinguela aqui. Sim, não estava passando nem moto, né? Porque onde que a gente mexeu aqui, né? Fez essa pinguela aí, o pessoal está passando agora, né? Assim mesmo a gente vai mexer ainda porque não ficou pronto aí. Então estamos esperando o pessoal aí para continuar o serviço aqui e dar passagem para o pessoal. Ah, então vocês vão continuar trabalhando aqui, vão continuar arrumando a ponte. Tudo que foi feito aqui é por conta de vocês? Madeira, enfim, prego, tudo por conta de vocês? Tudo por conta dos moradores aqui, né? Estão pensando, tem esse buraco ali, ó, e estão pensando em pagar uma rescavadeira aí do bolso dos produtores aqui para resolver o problema mais rápido, né? O leio está sendo descartado, né? Porque não tem outro jeito a não ser descartar ele. Porque deixar de tirar também a gente não pode, por causa da questão dos bezerros e das vacas. O único recurso é jogar fora. Quem fica impedido do leiteiro ou até a gente mesmo transportar, aí não está sendo inviável. Não tem como utilizar ele. O pessoal da 96 também dependia dessa ponte, é como ela rodou. A questão da 96 até para a 45 também está intransitável. Então o pessoal que teve que improvisar aí uma pinguela aí para pelo menos a pé estar passando, né? Quem precisa de arrolinho, comprar algum produto, mercadoria para se manter aí, é a solução que está o pessoal, os moradores aqui estão enfrentando aí. Dá para ter uma noção do prejuízo que você já teve com o leite, jogando fora esse leite? Eu não gosto nem de calcular, mas todos os dias a gente jogando aí mais ou menos uns 300 litros fora, né? Aí no decorrer do mês vai, no valor do leite, mesmo que seja pouco, mas é um prejuízo razoável. Situação complicada. É complicada. E está sendo assim há anos e anos. E agora que essa alarmante dessa chuva aí também, aí piorou mais ainda. E não é só você de produtor aqui? Tem mais gente também que estão na mesma situação? Tem mais produtores aí, são vários produtores aí, estão na mesma situação que a minha. Eu tenho a minha mãe acamada, né? Às vezes ela dá convulsão e eu preciso de um acesso rápido para mim estar levando ela para o hospital. E está sem condições. Agora mesmo eu estou indo, mas o meu esposo de moto, e eu precisava do carro, se não, de uma carretinha para poder pegar a fralda, a alimentação dela, que ela se alimenta por sonda, que é leite. E eu não tenho condições de ir. Estão indo agora, vão ter que trazer um pouco e voltar e não tem como ir. Minha filha já tem um mês, a mais pequenininha, que não consegue ir para a escola. A outra mais velha que toma insulina, depende de alimentação controlada, eu estar controlando, está lá na rua, na casa da tia dela, porque ela não tem como ir para a escola. É difícil, a situação está difícil. Eu acho assim, por mais que eles estiveram aqui fazendo alguns reparos, eles tinham que ver que a pessoa tem que ter um direito de ir e vir. E eles não estão dando essa atenção para a gente, entendeu? Até agora ninguém procurou vocês aqui? Não, ninguém procurou, nem para dar uma assistência. Você tem a sua mãe acamada, igual tem um, eles, não quero falar nome, mas tem gente lá que sabe que eu tenho a minha mãe acamada, nem ligou para mim, você quer que eu dê um jeito de levar as coisas da sua mãe, e coisa assim, não deram assistência nenhuma para a gente. Nem vereador? Não, nem vereador, nem prefeito, nada. Nada, é uma vergonha, né? Quando chega no tempo de eleição, vem bater nas costas da gente pedindo voto. E aí, quando chega a gente numa situação dessa, eles não dão atenção para a gente, é complicado. Não estamos querendo que eles façam ponte agora, mas pelo menos um caminho de emergência para a gente poder passar. Fala assim, não, vocês podem passar de carro aqui, tranquilo. Porque é um direito do cidadão, um direito de ir e vir. Mesmo que fosse um serviço paliativo. E isso, lógico, aí a gente já estaria satisfeito, né? Não, eles não vão fazer mais porque está difícil para eles, né? A gente entende. Mas tem, ó, tem o Travessão da 200, tem o Travessão do 15, tem a 45, que é longe, mas já era um lugar para a gente sair com urgência. E aí, ó, tem o Travessão do 15, tá?